Olá, tudo bem? Está no ar o programa Em Destaque, aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa Em Destaque eu recebo o autor do livro O Ônus da Prova no Processo Ambiental. O autor desse livro aqui, que acaba de ser lançado, o autor é o doutor em ciência florestal, engenheiro florestal e advogado Luiz Fernando Schettino, nosso convidado de hoje aqui no programa para falar um pouco desse assunto, um assunto sério, um assunto que de fato tem ganhado em muita discussão nos dias atuais a questão do meio ambiente. Schettino, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, que alegria te receber aqui. Igualmente, Fabiano, pela sua pessoa, pela Record News, que sempre tem boas ações na área ambiental e fico muito feliz em estar aqui para contribuir. Schettino, prazer nosso Schettino te receber. Schettino, que já é um amigo de longa data, que tem um trabalho, como eu disse, brilhante na área ambiental aqui no Espírito Santo, é doutor em ciência florestal e agora está lançando... olha o tamanho desse livro, né? A gente estava até brincando aqui antes do programa Começa. É um livro enorme, são quantas páginas? 543 páginas, exatamente trazendo um pouco dessa discussão do processo ambiental, não é isso, Schettino? Sim, nós estamos vivendo um momento, Fabiano, que nós temos que aclarar para as pessoas, principalmente eu agora como advogado no meio jurídico, trazer elementos, tanto de interpretação dos pontos de vista legais, de entendimento, como se diz no direito de pacificação da aplicação das leis, assim como da interação disso com a questão ambiental, do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico. Então, nós construímos esse livro, um trabalho de três anos, para trazer aos operadores do direito um conhecimento jurídico e ambiental. E as pessoas que são de fora do direito, um conhecimento jurídico necessário é completar as suas formações, as suas necessidades. Schettino, o assunto é muito atual, até coloquei o livro aqui do meu ladinho aqui, para as pessoas em casa poderem acompanhar, porque é um assunto muito atual, porque a gente vive um momento em que nunca se falou tanto na questão ambiental. A gente teve agora a Conferência Mundial do Clima, a COP26, com a participação de representantes das maiores, enfim, das maiores nações. E, de fato, a gente vê que ainda tem muita promessa e pouca ação. Eu, pelo menos, leigamente, vejo que a gente está caminhando muito devagar ainda em relação a isso. Não é verdade, Schettino? Não só estamos caminhando devagar, como, lamentavelmente, e nós que somos de longa data, da vanguarda da área ambiental, estamos vendo um retrocesso. Eu, particularmente, fico triste, porque eu participei da Rio 92, participei da Rio 20, de muitas outras atividades, e a gente via um espírito. Se naquela época não se fazia, mas tinha um espírito. Hoje, com todo respeito, tem um espírito sabotador da verdade, sabotador dos interesses da sociedade. Se vê pregações completamente fora de contexto. E queria colocar aqui uma questão que eu, assim, dou muito valor a isso. Eu pude participar de um momento, para vocês terem ideia e quem nos assistem, em 1986, eu escrevi artigos sobre sol como alternativa energética. E hoje, energia eólica e energia solar são as alternativas para reduzir carbono. Verdade. Em 87, nós escrevemos sobre aquecimento global, que tinha que mudar os rumos. Isso é, há 30 e tantos anos atrás, a comunidade acadêmica, os pesquisadores, já enxergavam que aquele caminho não era bom. E hoje, o que eu disse, é no meio de um caos que nós estamos vivendo, de climático, doença surgindo por causa das mudanças climáticas, as pessoas querem duvidar de que isso seja uma verdade, desconsiderando a ciência, desconsiderando o conhecimento. Então, nós precisamos, urgente, de uma ação das pessoas de bem, uma ação do poder público, para que se retome o caminho, mas muito mais rápido, para poder conter esses impactos e, principalmente, os danos do aquecimento global. Esquetilo, você falou aí sobre a questão do aquecimento global, um assunto que há muito tempo já se discute, mas que as pessoas parecem que não levavam tão a sério. A gente observa no local, o mundo está ficando mais quente, o nosso bairro está ficando mais quente, a sensação de calor tem crescido, tem aumentado. E tudo isso faz parte do aquecimento global, na verdade? Olha, faz parte, mas a gente tem que colocar algumas questões que são muito importantes. Primeiro, eu sempre falo para os alunos que nós precisamos prestar atenção no sapo na panela quente. Não sei se vocês já ouviram falar, se você colocar um sapo dentro de uma panela com água e for esquentando aos poucos, ele vai achando que está confortável, confortável e morre cozido. Agora, se você jogar um sapo dentro de uma panela, mesmo que a água não esteja tão quente, ele pula. Então, nós estamos virando o sapo que está se acostumando com a fritura, com o cozimento. Então, o que acontece? Essas mudanças, é assim, fica um tempo muito quente, mas aí dá uma chuva melhor, uma situação amanha, e as pessoas vão acreditando que as coisas estão normais. Uma outra questão que é importante colocar é que nem tudo aquilo que você tem de mudança é aquecimento global. Tem muitas questões, por exemplo, o crescimento da cidade, o asfalto, impermeabilização, a falta de arborização nas ruas, isso aumenta também o calor, claro que contribui para o aquecimento global, mas não é o aquecimento global que faz aquele aumento de calor. O aquecimento global é um aumento de médias, em geral, na área climática, nós trabalhamos com 30 anos, onde você vê uma tendência, esse ano foi 10, o ano que vem 10,1, no outro manteve 10,1, no outro 10,2, aí você vê uma tendência de alta. Porque você está emitindo bilhões de toneladas de CO2, de metano, de óxido nitroso e outros, e esse conjunto com outros gados, em excesso, eles ajudam a aumentar a temperatura do planeta. Então, nós estamos hoje, que isso também é importante, tendo impactos de aquecimento global e mudanças climáticas, de coisas que aconteceram há 20, 30 anos. O que nós estamos fazendo hoje, o efeito vai ser daqui 20, 30 anos. Então, a preocupação dos cientistas é a gente parar de fazer coisas que não devem. Hoje, como desmatamento da Amazônia, que é um absurdo estar desmatando a Amazônia daquela forma, não só a Amazônia, mas qualquer desmatamento indevido, porque isso vai trazer consequências. O rio está secando lá na frente, a gente sabe, a chuva está mudando lá na frente, as temperaturas vão mudar. Então, o aquecimento global é, desculpa a expressão, é um enlouquecimento das condições atmosféricas, de corrente marinha. Agora, isso não tem só causa do homem, mas do homem hoje é a principal causa. Então, nós temos que fazer o dever de casa. Sem dúvida alguma. Esquetil, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, assunto ambiental, na verdade, a preservação do meio ambiente. E, de fato, as mudanças são necessárias para a gente poder enfrentar o que o homem tem feito e tem gerado de danos para o nosso país, para o mundo inteiro. Não é isso? A gente volta já já com o programa em destaque. Não sai daí. É bem rapidinho. De volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o doutor em ciência florestal Luiz Fernando Esquetino, nosso convidado falando um pouco sobre a questão do meio ambiente, a questão do aquecimento global. Esquetino, inclusive, que está lançando, acabou de lançar, aliás, o livro O Únus da Prova no Processo Ambiental. Distribuição, eficácia e princípios. Esquetilo, a gente terminou o bloco anterior, você estava falando para a gente sobre a questão do desmatamento da Amazônia. Algo que choca muitos nós, porque todo mundo, o tempo todo, a gente sempre ouviu que a Amazônia era o pulmão do mundo. Toda aquela área, aquela mata fantástica, aquela região tão preservada, que hoje, infelizmente, já não está tão assim. Tanto assim, não é? Sim, a Amazônia está sofrendo ataques, eu diria, de uma irracionalidade atroz, porque nós que trabalhamos na área ambiental, conhecemos o que pode ser feito na Amazônia, tem hoje estudo, a Amazônia pode, com a floresta de pé, gerar muito emprego, gerar muita renda, e manter o benefício ecológico. Então, a questão de desmatar e queimar para fazer pastagem na Amazônia, para se apossar da terra, que a questão da Amazônia é a busca do ouro, do minério e a posse da terra. Isso vai trazer um dano, porque grande parte das chuvas que atingem o centro-sul do Brasil e até a Argentina, são em função da Amazônia. À medida que a gente muda aquilo, já está se tendo sinais que está mudando, no Tocantins, no Centro-Oeste, já uma série de condições climáticas. E a Amazônia, ela é tida como pulmão do mundo, na verdade, ela não é o pulmão do mundo, apesar de que ela continua crescendo, absorvendo carbono. Mas a Amazônia é o ponto de equilíbrio, talvez, dos mais importantes do clima do mundo. Olha isso, né? Então, e fora isso, a questão da biodiversidade. E hoje, aproveito para falar, quem tem uma noção, os empresários estão vendo isso, a economia tem que ser a economia verde, a bioeconomia. O açaí, hoje, já tem dezenas de patentes de utilização. A minha filha, essa semana, comprou um óleo para desembaraçar o cabelo é de açaí. Tem um monte de produtos do açaí, como tem uma série de espécies da Amazônia que poderão resultar em coisa importante, sem pensar no potencial turístico da Amazônia. Sem dúvida. Agora, ninguém vai ver cinza, ninguém vai ver derrubada. E nós temos, quero concluir, uma preocupação muito grande. A destruição da Amazônia vai trazer vírus que podem causar danos piores do que esse do Covid. Só que as pessoas, não só vírus, mas vírus também. Porque lá tem um celeiro, estão em equilíbrio. Muitos micro-organismos selvagens. À medida que adentram pessoas e destrói, desequilibra isso, isso poderá ser uma bomba relógio em termos de saúde no futuro. Por isso que a gente faz uma alerta. Vamos parar de pensar ideologicamente, vamos parar de pensar no lucro fácil, vamos pensar no futuro da humanidade. É isso que nós precisamos. O Esquetino termina fazendo esse alerta tão importante. Está na hora, já passou da hora das pessoas abrirem o olho e começarem a pensar no futuro. No futuro é o futuro dos seus filhos, netos da sociedade, que de fato depende desse equilíbrio ambiental que infelizmente vem sendo destruído ano após ano. E isso tem uma palavra mágica que ajuda muito. Educação. Sem dúvida alguma. Esquetino, olha, foi um prazer te receber. É sempre um prazer receber o Esquetino no nosso programa. Obrigado. Receber no nosso jornal Link também. Luiz Fernando Esquetino acaba de lançar esse livro, Onos da Prova, no Processo Ambiental. Vou mostrar mais uma vez. Esquetino, quem quiser adquirir o livro, como que faz? Olha, nós podem adquirir pessoalmente comigo ou em algumas livrarias que nós estamos disponibilizando. Provavelmente na livraria da OAB e em outras livrarias aqui da capital. Pode te achar nas redes sociais, lá tem o Instagram. Nas redes sociais, Instagram. Como que te acham lá no Instagram? Luiz Fernando Esquetino Esquetino. Esquetino Esquetino. Isso. É fácil de encontrar então, né? Esquetino, foi um prazer. Olha, doutor em ciência florestal, engenheiro florestal, advogado. Luiz Fernando Esquetino, nosso convidado hoje, trazendo essa reflexão tão importante sobre o clima, sobre o meio ambiente. Esquetino, obrigado, viu? Obrigado a você e obrigado a todos. Obrigado. Bom, você de casa, obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o programa Em Destaque de hoje. Um grande abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá.